Quem Teve Os Amores Forma De Flor Estando Sofrendo Aqui Na Cidade A Louca Saudade De Um Certo Amor Busquei O Remédio Pra Mente Saudosa A Vida Gostosa Do Interior Cruzeiros Cerrados Chapadas E Serras Do Lado Das Terras E Minas Gerais E Campos Floridos E Belos Cenários E O Rio Os Canários Dos Mar Calvais Fumaças Distantes No Azul Do Horizonte Na Encosta Do Monte Formando Espirais De Tudo Que Amo Na Tranquilidade Mas Minha Saudade Ainda Era Mãe Passei Uma Noite No Rancho Amizade Vivi Na Saudade Começou do fim A chuva caía Naquele tubulho Num triste murmúrio Por Sogro Bati A Noite Avançava E Eu Não Dormia Agora Sabia Que A Mar Era Assim Por Fim Entreguei-me Ao Sono Profundo E A Aurora Do Mundo Caiu Sobre Me Voltei Voltei Pra Cidade Fiquei Na Agonia Até Que Um Dia Meu Bem Encontrei Beijei A Menina Com Todo Carinho E Aquele Rostinho Acariciei Cantando Seguiu-me Na Linha Da Vida Na Estrada Florida Que Eu Lhe Mostrei Porque Ela Sabe Que Agora É Só Minha É Minha Rainha E Eu Sou A Fim E Eu Sou A Fim E Eu Sou Aμε É o suficiente modification Aажito Eu Slido Obrigado.